Olha pessoal, a beleza da rosa do deserto, a beleza das flores de rosa do deserto, olha, olha que coisa linda, que flor linda de rosa do deserto, uma rosa do deserto rosa dobrada, rosa vermelha dobrada, mas muito linda, é porque eu acho essa flor, ela está mais para um rosa pink, mas não é rosa não, isso é um vermelho, é um vermelho e muito linda, olha, olha que beleza de flor, olha, que coisa linda, agora aqui pessoal, olha que buquê de flor que está, olha essa coisa maravilhosa, maravilhosa, são flores de rosa do deserto, que são uma coisa de linda, olha, é um pé de rosa do deserto novo ainda, rosa, essa rosa do deserto aqui, rosa do deserto sem semente, não é enxerto não, mas com uma beleza muito linda pessoal, olha, olha que buquê lindo de flor, olha, olha que buquê, que coisa linda de flores de rosa do deserto, olha que beleza pessoal, é por isso que a gente, quando a gente se apaixona pela rosa do deserto, que a gente quer comprar uma rosa do deserto, a gente acaba com uma coleção, porque cada vez a gente quer procurar uma rosa do deserto diferente, aí a gente acha, cada vez acha uma rosa do deserto diferente, mas mais bonita, está aí, o negócio, o negócio é que faz a gente ter uma bela coleção, olha pessoal, que coisa mais linda, essa flor de rosa do deserto, olha, que coisa linda, aqui pessoal, essa rosa do deserto aqui, olha, está vendo, vários botões, está vendo, botãozinho para sair mais flores, essa rosa do deserto aqui, essa rosa do deserto aqui, é amarelo dourado, olha, amarelo dourado, mas muito linda, muito bonita mesmo, olha, olha que flor maravilhosa, é igual, é, apreciar mais um pouquinho, olha, que beleza, está vendo, cheia de botões, e essa flor que é uma beleza, agora aqui, olha, a minha florzinha rosa, olha pessoal, que flor maravilhosa, olha que coisa mais linda, olha que coisa mais linda, a identidade dessa rosa do deserto aqui, é, Fátima, agora, aqui pessoal, é uma rosa do deserto perfumada, olha, que coisa linda que é, é a Fátima, a rosa do deserto Fátima, é muito linda, ela além dessa beleza que está aqui, pessoal, dessa coisa linda que está aqui, ela é perfumada, entendeu, ela é perfumada, faz uma coisa, uma polinização ali para mim, um bichinho aqui na flor, olha pessoal, que coisa linda, a rosa do deserto Fátima, olha, olha como é, olha que várias flores, olha, aqui é outro enxerto, eu estou com outro enxerto da Fátima aqui, olha, olha que linda, esse zinho aqui, olha, está começando a abrir, aqui já abriu, olha, além dessa cor rosa linda que ela tem, ela ainda é perfumada, pessoal, essas são Fátima, essas flores aqui, essas flores aqui de rosa do deserto aqui são Fátima, mas elas são muito lindas, e ela tem um perfume muito gostoso, muito gostoso mesmo, olha pessoal, que coisa mais linda, aqui deu tipo um buquê, olha, está vendo, um buquê de flores, olha, que coisa linda que está essas rosas do deserto aqui, pessoal, elas estão muito lindas mesmo, muito lindas, é isso aí, pessoal, amo vocês, ficam com Deus!